Música Amigos do Mantra Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no nosso canal Essa é a sessão em que a gente abre as camisas que chegaram para nós Camisas, outros itens colecionáveis do Juventus que a gente recebe aqui na nossa coleção E hoje é uma camisa que a gente recebeu aqui Que é uma camisa muito especial e uma camisa muito interessante Foi enviada pelo pessoal da Foot Classics Foot Classics Que é uma loja lá de Belo Horizonte Um abraço para o pessoal de lá, um abraço para o Álvaro Que foi com ele que eu conversei antes de chegar essa camisa aqui Então vamos ver juntos, sem mais espera Porque essa camisa aqui realmente vai valer muito a pena você ver com a gente Vamos abrir aqui Com muito cuidado A gente vai aproveitando para também conhecer um pouco do cuidado e do capricho Que a Foot Classics faz o envio Realmente é um pessoal que cuida muito bem do material É um pessoal que sabe mesmo o valor que tem as peças Opa, derrubei tudo, espera aí Derrubei os mimos que enviaram O que eu derrubei foram os mimos que chegaram junto Um adesivo do Foot Classics, está vendo? Um outro docinho aqui também com o logotipo da empresa Muito bom Parabéns, você acaba de adquirir uma parte da história do futebol É um folder que mostra também a loja física Que eu tenho certeza que o dia que eu estiver lá em Belo Horizonte Com certeza eu vou conhecer Porque é uma loja bacana E vamos ver o que tem aqui Que é o principal Está aqui dentro da nossa caixinha Olha só, cheiro bem, cheiro gostoso Camisa limpinha, limpíssima E uma camisa espetacular Você não vai discordar de mim Que é uma camisa do Juventus simplesmente fantástica Aí está tendo uma variação de cor Porque a iluminação daqui não é das melhores hoje Mas olha só que peça fantástica É uma camisa do Juventus Grenat Como não podia deixar de ser Olha a marca que a camisa tem aqui É a camisa da Malharia Olimpíadas Uma marca difícil, uma marca diferente Olha aí, geralmente a gente está acostumado com atleta Geralmente a gente está acostumado com outras marcas assim Essa é uma camisa feita pela Malharia Olimpíadas Olha aí E o mais legal de tudo Ah, símbolo bordado Símbolo bordado E o mais legal de tudo é o número Aquele número que me deixa feliz Número 15 Opa O meu que eu mais gosto Tem muitas camisas 15 na coleção Essa aqui quando eu vi eu falei Ô Álvaro, você para para mim Porque 15 é o número que não pode faltar na minha coleção Camisas 15 é comigo mesmo Do Juventus então é um negócio Essa camisa aqui Com esse estilo de gola Com esse estilo de distintivo Uma camisa que deve ser de 75, 76 aproximadamente Esse mesmo estilo foi usado em 79 também, 78 Mas pela marca da camisa A gente estima que seja desse período aí 75 mais ou menos, tá? Olha que beleza Que bacana E essa camisa realmente vai gerar muito valor na nossa coleção Eu agradeço muito ao pessoal da Footclassics Não só pelo envio, como pelo cuidado, né? Da embalagem É uma embalagem que foi enviada aqui com todo o cuidado Com muito capricho Também pelos mimos, né? Perdi aqui em cima da mesa Aqui, ó A bala, o adesivo Que eu vou colar aqui E com certeza estarei em Belo Horizonte um dia E visitarei a loja da Footclassics Valeu para vocês que acompanham o nosso canal também A gente se vê no próximo vídeo Na próxima semana E essa camisa aqui, hein? Você vai ver também no nosso Instagram Nas redes sociais É só você acompanhar As nossas postagens lá Nós vamos falar dessa camisa Mas você viu primeiro aqui No nosso unboxing A gente se vê na próxima semana Com mais vídeos aqui Um abraço para você Valeu Tchau